Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe Ecracen com o 2º vídeo Techsplay e 11º canal É o seguinte, eu vou gravar esse vídeo no mesmo dia que eu postei o primeiro Mas enfim, eu vou passar um forço com o aeroclube de São José e Pedra Branca Em Florianópolis, com destino ao aeroporto de Curitiba Afonso Pena Com a mesma aeronave com o primeiro vídeo, o Embraer Feno 100 Então bora lá Vou clicar o Morcó, a Corbi na coisa E agora um Bom Caridank Por que isso eu vou passar aqui um Sec, um Sec List Aliás, tem que insistem Scragos Ok Minha sugeria não pode nem me colocar Por que essa caquete e floripa é Curitiba A somente Vamos ver Brasil 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 Generators off 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A nossa que é contato vai ser no pressio de meio Lembrando, próximo feito clínico, próximo clínico, sai na pressio de caixão Vamos embora No take off Trim 5V 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 6V 5V 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 6V 5V 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 6V 6V 5V 6V 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 5V 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 6V 6V 9V 6V 6V 9V 6V 7V 8V 9V 6V 6V 7V 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 9V 9V 10V 9V 10V 14 14 15 15 15 15 16 16 Terrain! Terrain! Pull up! Pull up! 5V Puta merda! Puta merda! Mas enfim, vamos pular um aeroporto a bom supera! Para o ab although! Rampo menos! HIGH VOLTAGE O ESCAPE REBORTE Comandante, por favor, me mostre para onde vamos fazer o pushback. Comandante, o buscador já está a caminho. HIDRÓLICS FAIL OIL PRESSURE LOW GENERATORS OFF HIDRÓLICS FAIL HIGH VOLTAGE OK, todas as portas e janelas estão fechadas e travadas. Pronto para conectar o rebocador. GUSH E ADAPTADOR EM POSIÇÃO Solte o freio de estacionamento quando estiver pronto para iniciar o pushback. Iniciando o reboc, comandante. E se o senhor quiser, já pode começar a acionar os motores. O reboc é que vai resolver. E se o senhor quiser, já pode começar a acionar os aeroportos maiores, tipo, Guarulhos, Brasília, Galeão, são assim, galera. E se o senhor quiser, com o reboc. E se o senhor quiser, já pode começar a acionar os motores. E se o senhor quiser, já pode começar a acionar os motores. OIL PRESSURE LOW GENERATORS OFF HIDRÓLICS FAIL HIGH VOLTAGE E se o senhor quiser, já pode começar a acionar os motores. E o freio de estacionamento, por favor. Desconectando o rebocador. BATTERY SAILED Bom, terminamos o nosso copo aqui. Rebocador desconectado e pino removido. Vou sinalizar a sua direita. Vejo você em breve. Tenha um bom voo. Então é isso, galera. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Voo tranquilo, galera. Falou e foi. Deixe seu like, se não põe inscrito e se inscreva no canal. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.